Música Imagine ter 7 anos de idade e ainda estar no começo da vida Agora imagine perder seu couro cabeludo Perder metade do seu rosto Nunca mais ter cabelo Ter problemas para ouvir, para falar, para enxergar Ter dores crônicas Isso é o que centenas de mulheres do norte do país têm que passar todos os dias O escapelamento, ele ainda acontece na região norte As pessoas realmente usam o rio como uma forma de transporte Na sua grande maioria, mulheres e meninas que estão envolvidas nesse tipo de acidente E aí eu fui à parte de trás da embarcação Eu lembro que eu retirei duas tábuas Que estavam feitas a cobertura E foi olhar Nesse olhar eu só vi quando meu cabelo passou A Marinha tem feito um trabalho sistemático Com campanhas sobre a prevenção desse acidente de escapelamento Em parceria com empresas que doam as coberturas de eixo E essas coberturas elas são instaladas pela Marinha Tudo isso de maneira gratuita Eu fiquei quase três anos do meu acidente em um hospital E fui fazendo desencherto No rosto, na cabeça Quando elas são crianças, as crianças vão lá, tiram a peruca delas E muitas delas acabam deixando a escola, enquanto criança Eu acho que pelo menos me tirou a oportunidade de ter estudado Sempre tinha alguém pra fazer burro com a gente Ah, eu solto, Deus do livro Você não pode pegar muito não No final da tarde tu já tá com aquela quentura Pelo pescoço Aquela sensação de febre O meu grande amor hoje é esse trabalho que eu faço Hoje nós temos mulheres vítimas de campeonato preparadas Para o mercado E o mercado continua fechando as portas O Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho Lançam essa campanha pelo reconhecimento da existência do escapelamento Como problema sério e real Atuamos firmemente para sua prevenção absoluta E pela proteção das mulheres sobreviventes Essa violência deve ser parte do passado E a população tem o direito de seguir com sua vida Seu trabalho E ter um futuro seguro e livre de preconceitos E até hoje Apenas balab сотрудagem O segundo lugar Apenas balab activity E atuamos разбicações 진quês B27 x Fim Aporzdab Pescadir Fim Em Música 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 Música